Colamos figurinha da Copa no Buggy! Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso, caralho! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe Bom, estou aqui com essa trollagem épica, né gente? Colar coisa em carro, que isso? Quem assiste o canal há muito tempo já viu que a gente colou bastante coisas em carros aqui, né? Já botamos pop-it gigante na Ferrari, já botamos post-it no carro do meu pai, já, enfim E nós tivemos aqui no canal o vídeo completando o álbum, manda aqui pra mim o álbum Comprei mil reais de figurinhas pro meu álbum, né? Vai lá assistir pra vocês verem como ficou o meu álbum Mas toda compra de figurinha vem com figurinhas repetidas, né? E com isso veio esse bolo Vem pra cá, Lulu! Trazendo mais bolos que sobrou Vem pra cá, Ilinha! Trazendo nada E vem pra cá, Léo! Trazendo nada também Só a Zaviera, só a Zaviera Enfim Então bora, bora, bora! A gente vai colar no bug inteiro Olha isso, gente! Assim, é pequeno E não é igual o carro normal que tem aqui Ele é menor Mas vai gastar muita figurinha mesmo assim Mas vai gastar muita figurinha mesmo assim Então com esses bolos aqui só que a gente tem, não vai dar Por isso o Felipe está indo na banca comprar mais E com isso, a gente já vai até acabar de completar nosso álbum, né? E se Deus quiser, vai dar certo pra completar o bolo Se Deus quiser, vai dar certo Se Deus quiser, vem um Neymar dourado Pra gente poder vender por 7 mil reais E é isso! Então vamos começar mais antes Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação pra não perder nem o vídeo Se perdeu, passa a maratona cabelo Nós temos dois vídeos por dia Sábado, domingo! Então, achei que você ia errar Não, não era Que chique! Você tá barrudo, Léo? É que eu estou de férias, mas daqui a pouco a barba já era Porque não pode quando você trabalha não pode ter barba não? Não, só pode bigode, barba não pode Ah, entendi Por quê? Por isso você nunca me vê Se não pega fogo Não é por isso Então vamos embora Vamos começar que a gente tem muito trabalho pela frente Ó, vou até ver o horário que vamos começar 6h26 Hoje meu pai não vem aqui pra casa Só que eu vou pedir pra ele vir Quando acabarmos Pra gente ver a reação Pra ele ver a surpresa Que nós preparamos Surpresa dia dos pais Depois do dia dos pais Ele emprestou a gente o Budo pra gravar o clipe Sentadinha, sentada Ele deixou aqui em casa Deixou E aí quando ele pegar Pode ir dormir Quando você acordar vai ter surpresa Olha, como aqui a gente tem de primeira aqui o Brasilzão dourado Eu acho que o Brasilzão Ele tem que ser em algum lugar Bem tipo assim Performático Tipo aqui Ou aqui Ou em volante Tipo assim Exa, velho O Exa vem Estão indo até ele Sabe? Tipo a nave dirigida até o Exa Tipo Nossa, eu vou falar É amarelo É do Brasil Aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês Eu até pensei no fazer o carro do meu irmão Sabe, gente? Só que Ele já fez Estrolando o meu Já fez estrolando o dele Então eu falei assim Ah, vou fazer não Vou fazer nesse aqui que é diferente Bug Onde você acha, Luiz? No vidro, na frente ou no volante? Acho que na frente, não Na frente ou no livro? Você, Aya No volante Então vou no volante Vou no volante Eu acho que eu gostei da Fic Do você dirigindo até o Exa Eu também, sim Sabe? Aqui, ó, gente A gente tá indo em direção Entendeu? A nossa Uma vibe buzina Ó Gosto Gosto muito Agora a pergunta é Vocês acham que a gente cola Uma figurinha Ao lado de uma figurinha E assim vai? Eu acho Ou você acha que a gente faz Assim? Também gosto Então vamos embora Partiu Vamos começar aqui os trabalhos pela frente Gente, a gente fez toda uma preparação pra gente Você já viu? Eu trouxe uma comidinha Ai, que delirante Aqui sentei na cadeira Chegou uma pessoa que você dá Chegou o reforço Chegou o reforço Luiz tá do lado de lá Mostra pra mim o que você já fez, Luiz Tá vendo o filme Ó, bem Uma boa, né Uma boa destinação Olha lá, galera Já fiz isso aqui tudo, ó Tudo isso foi eu Sozinho eu Só eu Aqui na frente, ó Tem um design diferente aqui Aqui na frente E tem um design diferente Explica, Aila Então, aqui a gente colocou os times Aqui no meio Pra quem não sabe Ah, por favor Você tava aqui Pra quem não sabe É o... Meu amigo é filho É o símbolo É que ele é o bichinho, você sabe? Ah Ele é o quê? O símbolo é esse? O item Ele é o bicho da amiga O bicho é o outro O bicho é o outro O bicho do meio Não, é o bicho do tempo O bicho é do tempo Aí do lado tem os jogadores Mas a gente seguiu com a linha dos dourados aqui no centro Eu achei que ficou lindo, viu Quando eu contato Não, tá muito bonito Gente, tá muito bonito Então é isso O Leozinho chegou pra dar o reforço pra nós aqui Porque vai mudar mais um bocado Vai dar trabalho Vai dar trabalho Tá dando trabalho Mas vai ficar legal Vai ficar legal O Léo chegou, gente O Léo e o PH chegaram Trouxeram bastante figurinhas Muita figurinha Quantas que tem em cada pacote desse? Cada pacote desse Vem... Você sabe o PH? 100 figurinhas 100 figurinhas Então 100, 200 300 400 500 600 700 700 Tem mais? Tem mais 800 Ai, caramba Vai cair 800 900 1.000 Mais Ai meu Deus do céu 1.100 1.200 1.300 E agora Aqui tem 100 Porque dentro de cada uma tem 5 É isso? É Ah, tá Então 1.300 figurinhas, galera E agora vocês acham que a gente vai completar o álbum ou não? Vamos torcer aí Não, não, mano Vamos completar o álbum e o carro, né? Um carro Um cartinho, então Porque agora temos mais trabalho pra fazer ainda Abrir todas essas Ver qual que falta pro álbum E depois trazer o resto pro carro Pra completar o carro É Vamos nessa Vamos todo o trabalho Ai meu Deus Ai meu Deus Não parou Tá me lave, cara? Ó, por um segundo minha alma foi E ela foi E ela foi só na hora Mas ela tá inofensiva O próprio Cássio é um pilário Léo Então você vai lá Você e Felipe vai fazendo isso? Então Nós vamos conferir E trazer uma repetida aqui Pra ir colar no carro Então beleza Agora uma dúvida Cadê o Luiz, gente? Ele tá no meu chinho Tá, eu acho que todo Ai, mas tem um pouco Que eu não vejo, não é? Engraçado Engraçado Bacana Luiz Cardoso Safado Você é safado, hein? Acabou, você tava na sua mão, né, bebê? Olha aqui, ó Olha aqui Toma aqui, seu safado Olha lá, viu como que você é safado? Você tá roubando figurino Olha lá, o mate lá Tá tudo com o rosto aí A gente continua na luta, galera Mas tamo acabando Tamo acabando Correndo contra o tempo Porque meu pai tá pra chegar Um trabalho minucioso Vocês vão ver aí O meu céu não é, Luiz Incrível, impecável, eu diria Impecável Gente, fotos finais agora O Léo e o Luiz Entrou aqui, ó Pra finalizar Se liga O painel aqui, ó Olha isso, gente Porque tá faltando muito, velho Tá faltando muito deles Entendeu? O carro todo tá completo Só falta o painel Vambora, vambora Falta pouco As costas tá doendo A perna tá doendo Mal trabalho Vai ficar lindo Meu Deus Tô nem acreditando Que acabamos Acabamos, gente Glória, glória Aleluia Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Dele a dedicação Pra não perder nenhum vídeo E se perdeu Passa barata Na Camila Loures Temos dois vídeos por dia Sábado e domingo Vamos esperar meu pai agora Mas se liga de como ficou Vamos ver o que o Felipe achou O PH Vem cá, vem cá, vem cá Olha Essa obra-prima Namora, eu gostei muito dele A gente podia deixar até a Copa Cara, esse é muito doido Que a gente vai ter a Casa da Copa A Manção da Copa Leva aqui, ó Nosso carro Cada jogo que o Brasil ganhar A gente sai pra comemorar Uhul Com a nossa carriata Ele na frente Nosso carro atrás Buzidano Brasil Brasil O Exa vem O Exa vem Mas na moral Deixa eu falar com vocês Meu cara vai gostar Será, cara? Eu achei muito bonito Isso daqui, ó, cara Esses detalhes que vocês fizeram Fizemos alguns detalhes Mas depois não dava certo Olha aqui Olha isso daqui Que legalizinho Ficou Parecendo o símbolo do carro Tá ligado? Ficou, ficou, ficou Olha aqui o douradinho As barreirinhas ali Só que ele parou Do lado de cá do Luiz Tá bonitaceo Se liga Só que ele quebrou o retrovisor Ó, Luiz Tá vendo? Não, não Mudou Ó, Luiz Vem aí Ó, aqui da parte do Luiz Olha aqui, gente Arrumadinho Olha isso Olha a tonalidade, galera É o menino da Copa Não, bonitaceo Bonitaceo, tá? Bom, agora esperar o papai chegar então Pra gente ver a carinha dele Meu pai chegou Meu pai chegou Meu pai chegou Se posicionem Se posicionem Que ele chegou Ai, meu Deus Ai, ai Eu vou ficar aqui dentro Eu vou ficar aqui dentro Tipo, é Vai Vem aqui na garagem Tchau Tchau Olha aí Olha a buzina dele Que você vê, Gerardinho Da seleção, ó O que você achou Da plotagem Gostou? Não Não Você não gostou, claro Foi tão legal A gente fez com muito carinho A gente fez com muito carinho Ficamos aqui Três horas A gente começou seis horas Não foi? Eu tenho também Olha aqui, ó Nove e quarenta e nove Nove e quarenta e nove A gente começou seis Não sei quanto Três horas A buzina ali, Gerardinho Da seleção brasileira Se você quiser, pai Se você quiser A gente pode acabar De preencher essa parte aqui Não O banco Tá ótimo O banco Não Tá bom? Não Ali, ó O volante Não quer não Tá bonzinha A buzina do Brasil Olha lá Quando você aperta Ele fala Exa, exa Brasil Exa bem, pai O exa bem Exa, exa Vamos dar uma voltinha Meu pai tá muito feliz Com o carro, não Eu tava muito feliz Com o presente da Copa, não Pra que álbum completo Você pode ter um carro completo? Eu tô perdendo tudo Com o tio da santa Eu tô indivíduo Vai lá, vai lá, vai Foi pra lá Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Ele estude Quase que eu não deixo, pai Que frio, Jesus Nosso carro da Copa Segura Segura, Piau Vence esse carrinho Nos dias do Brasil Ganhar, pai E a gente, Brasil Mas com o Brasil não vai ser assim, gente Então, é isso Um beijo Se vocês quiserem que a gente cole mais figurinha em algum lugar Comenta aí, porque sobrou muita E é isso Então, beijão Que tal? Na cama do PH Tchau, gente Gostou, pai? Não Lindo Alô, alô, perrengue chique Vai Woohoo Ha, ha, ha Tchau Tchau Tchau